Pessoal, vamos falar sobre a entrevista dada pelo acusado de matar a Marielle Franco, que lógico, a imprensa tentou ligar ele a Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carlos Vieira e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, eu avisei isso. Eu falei num vídeo meu aqui alguns dias atrás. A justiça, o STF, falou que era permitido o acusado de matar a Marielle dar entrevista. O que estava acontecendo? Os jornais, as revistas, queriam entrevistar o cara que é o acusado de matar a Marielle. A justiça do Rio negou esse direito dele dar entrevista, porque, lógico, ele está sendo acusado, está no meio de um processo, ele está preso e coisa e tal. Só que aí o STF falou que não, que ele tem que ter o direito de falar na entrevista e coisa e tal. E estava mais do que claro para todo mundo qual que é o objetivo dessa história. O repórter ia chegar lá e ia perguntar do primeiro minuto ao último minuto sobre qualquer relacionamento que ele tivesse com Bolsonaro para tentar, de alguma forma, colocar coisa de uma maneira que ligasse Bolsonaro ao caso Marielle. Estava claro isso, é a estratégia mais normal esperada num ano de eleição, seria isso. O STF já está claramente jogando contra essa altura do campeonato, a gente já percebe isso. Então, no final das contas, o máximo que eles conseguiram foi isso. Olha a manchete do UOL, né? Suspeito de matar Marielle diz que Bolsonaro o ajudou. Aliás, teve uma manchete no Globo que acabou aqui. Suspeito de matar Marielle diz que Bolsonaro o ajudou. Aqui, no UOL, pelo menos eles colocaram um complemento para deixar um pouco menos dúbio o título. O ajudou em associação. Ainda assim, dá a entender que Bolsonaro fez alguma coisa para ajudar o assassinato de Marielle. O que é uma besteira completa. Se você ler aqui a entrevista, aqui, ó. O principal suspeito de assassinar a ex-vereadora do Rio, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes, em 2008, o policial reformado Rony Lessa, disse em entrevista à Veja que o Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, o ajudou em 2009 para que ele recebesse prioridade em um atendimento da ABBR, Associação Brasileira Beneficiente de Reabilitação. Mas que mal o conhece. Ou seja, Bolsonaro, na época, em 2009, ó, tempos atrás, o cara precisou de alguma coisa de reabilitação por acidente, coisa e tal, ele morava no mesmo condomínio que o Bolsonaro, ele sabia que o Bolsonaro era deputado na época, ele pediu ajuda ao Bolsonaro, o Bolsonaro intercedeu lá na ABBR para ajudar ele a receber o tratamento lá de reabilitação e coisa e tal, e não sei o que lá. Ou seja, se isso foi tudo que eles conseguiram tirar dessa entrevista, tá bom então, no final das contas, os repórteres devem ter saído frustrados de lá, ainda tentaram fazer um título assim, não suspeito de matar a Marielle, diz que Bolsonaro o ajudou, ainda tentaram fazer uma ligação, mas, pô, pelo amor de Deus, né, tá mais do que na cara que não teve nada a ver com o caso da Marielle. Eu imagino que, tipo assim, como é que foi essa entrevista? Deve ter sido do início ao fim o repórter perguntando sobre ligação com o Bolsonaro, do início ao fim. Eles não queriam saber porcaria nenhuma da vida do cara, do que, por que ele cometeu o crime, nada disso interessava ao repórter da Veja, só interessava alguma ligação com o Bolsonaro. Deve ter insistido, insistido, insistido. Aí, a única coisa que pescaram foi isso, que mal conhece, mas que em 2009 ele ajudou ele a entrar numa associação de não sei aonde. Que desgrila, né, que vergonha desse pessoal, caramba. Mas olha só, vou te falar um negócio, eu avisei pra vocês, eles iam achar alguma coisa. Se só isso que eles acharam, então, meu amigo, menos mal, na verdade, menos mal. Foi um tiro na água, porque eles esperavam que tivesse alguma outra coisa. Que não, Bolsonaro me deu bom dia no dia anterior, aí já ia estar manchete, não. Bolsonaro deseja bom dia ao assassino de Marielle no dia do assassinato, ou alguma coisa assim. Cara, o pessoal ia achar alguma coisa, ia caçar alguma coisa pra tentar alguma ligação. E não conseguiram. O fato de estarem colocando isso daqui é porque não conseguiram nada de verdade. vamos combinar. Isso daqui não tem nenhuma relevância. A menos que a pessoa leia só o título, não tem nenhuma lógica nisso daqui. E é verdade, você pode ter certeza, vai ter um monte de esquerdista compartilhando fake news por aí, usando só o título da matéria pra dizer que, olha só, tá vendo? Ele disse que Bolsonaro ajudou ele, não sei o que ela... Mas na prática dá pra ver facilmente aqui que não teve nada a ver, né? Realmente, tiro na água da imprensa. E do STF, que arrumou essa confusão toda nessa situação, certamente para prejudicar Bolsonaro, esperando que o repórter conseguisse extrair daí alguma notícia bomba contra Bolsonaro, mas não conseguiu, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí